Olá pessoal, eu sou a Thalita, este é o canal Filosofias Aleatórias e hoje a gente vai falar sobre um livro que causou muito burburinho. Alguns odiaram e alguns amaram. E alguns amaram tanto que criaram clubes para praticar os ensinamentos do livro. Mas que livro é este Thalita, nós falaremos a respeito dele. Antes você vai se inscrever, vai dar o seu like, já deixa aí o seu like, gente, é de graça, é de graça, tá? Eu sei que tem um monte de gente que passa por aqui, que assiste os vídeos e não se inscreve, não curte, não compartilha e não comenta. Então vamos ajudar aí o trabalhinho da colega, não é verdade? Então vamos voltar, pessoal. Vamos falar hoje, sim, vocês já sabem qual que é o livro, está aqui na descrição deste vídeo. Mas a gente tem que manter o mistério, não é verdade, pessoal? Vamos falar do milagre da manhã, do Hal Errod. Eu acho que é assim que fala. E o livro se chama O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das oito horas. E aí, pessoal, vamos dizer assim o que acontece com esse livro. Eu gosto muito desse livro, estou tentando aqui achar o índice dele, mas perdi. Algumas pessoas, assim, o que eu vi que algumas pessoas não gostaram do livro foi justamente por causa desse negocinho que ele coloca, que é um detalhe, detalhe, coisa pouca, que você vai transformar a sua vida antes das oito horas da manhã. Então foi esse livro que inspirou milhares de pessoas a criar o clube da manhã, o clube do milagre da manhã, o clube das cinco. E aí as pessoas começaram a acordar cinco horas da manhã. Teve uma época, inclusive, que as pessoas começaram a fazer lives às cinco horas da manhã. Tudo com, né, inspirados aqui no livro do Hall. E aí assim, pessoal, vamos falar sobre. E eu gosto de falar sobre isso porque eu sou, eu me encaixo numa dessas, desses tipos de pessoa que gosta de dormir tarde, trocar dia pela noite, entendeu? Então, por exemplo, muitas pessoas que criticaram o livro, eu entendi que elas criticaram o livro porque o livro fala sobre acordar cedo. E aí muita gente não gosta de acordar cedo, muita gente não consegue acordar cedo e muita gente não pode acordar cedo porque trabalha à noite. Então assim, gente, o livro, ele é um livro de desenvolvimento pessoal. Então não é sobre acordar às cinco horas da manhã, mas sim sobre o que você faz quando você acorda às cinco horas da manhã. Porque se acordar às cinco horas da manhã fosse solução, se só acordar às cinco horas da manhã fosse solução para todos os nossos problemas, meu amor, o brasileiro estava feito. Não é verdade? O brasileiro raiz estava de boa porque o brasileiro raiz acorda às quatro horas da manhã para pegar três, quatro, cinco conduções até chegar ao seu trabalho. E aí você fala, por que esse cara não despertou até hoje? Se ele acorda todos os dias às quatro e meia da manhã. Mas não, gente, não é sobre o acordar. Até porque se fosse sobre isso, vamos dizer que uma boa parcela da população mundial não teria o direito de se despertar. Gente, todos nós temos o direito de despertar e não apenas o direito, como todos nós conseguimos despertar. É claro, precisa de muito estudo, precisa sair da base da pirâmide de Maslow. Mas sim, é uma coisa que está inerente em nós, esse despertar. Se a gente tem consciência, a gente pode despertar. E você dizer que só quem acorda às cinco horas da manhã e pratica essas coisas vai despertar, é você achar que o todo, que o universo, que Deus, enfim, que toda essa energia só pensou nas pessoas que acordam pela manhã. Faz sentido. O universo, ele é diverso e é na diversidade que a gente aprende. Se fosse todo mundo igual a mim, se todo mundo soubesse o que eu sei, eu não sairia do lugar e nem essas pessoas, porque a gente estaria ali pensando a mesma coisa o tempo inteiro. Ninguém ia ter um insight diferente. Não, ia ser o mesmo insight igual, ia saber ficar. Não. A diversidade, ela mostra pra gente novas possibilidades. Ela mostra pra gente o que a gente, por exemplo, não quer fazer. Não quer ser. O caminho que a gente não quer andar. E aí a gente tem a possibilidade do quê? De ficar pensando no que a gente não quer? Não, gente. De pensar, se eu descobrir ali o que eu não quero, eu sei o que eu quero. Se eu sei que eu não quero ficar passando a minha vida andando em ônibus lotado, eu sei que o que eu quero é poder andar num trânsito fluido. Num carro com ar-condicionado ou numa ciclovia específica para bicicletas. Sim, entendeu? Então, a diversidade, ela faz a gente ampliar os nossos horizontes. Como que eu sei tudo isso que eu passo no canal? Porque outras pessoas estudaram muito mais do que eu. Pessoas escreveram livros, entendeu? Então, elas têm um conhecimento diferente do meu. E aí eu consigo absorver aquilo que faz sentido na minha vida, certo? Porque assim, também, gente, não é pra pegar esse tipo de livro e fazer exatamente o que o cara fez e esperar exatamente os mesmos resultados. Isso não existe. Ai, eu vou ver lá o que o Raul estudou, vou ler todos os livros que ele leu, na ordem que ele leu. Não tem, gente. Não tem. Porque cada um tem uma experiência pra viver. Cada um tem um aprendizado. Você entendeu? E cada um tem um sonho, cada um tem um foco, cada um tem um objetivo. A gente pega aquilo que faz sentido pra gente. A gente pega os insights que o outro teve e que a gente não teve. E que vai servir pra nossa vida. Não serviu pra nossa vida? Beleza! Vai ter outro ensinamento que vai servir. E assim a gente vai adquirindo o nosso conhecimento. Então, voltando aqui pro livro, gente. Todo mundo é capaz de despertar. Depende de quê? Depende de estudar. Depende de praticar. Depende de focar nisso. A gente tem que querer. É igual fazer uma faculdade. Eu quero fazer... Eu quis fazer minha faculdade de teatro. O que eu tive que fazer? Eu passei seis anos na faculdade. Passei seis anos. Eu tive que escrever artigo. Eu tive que fazer parte de grupo de estudo. Eu tive que... Eu fui pra fora. Eu fiz estágio. Foram N coisas que eu tive que fazer. Certo? Que eu tive que praticar. Seis anos praticando aquilo. Pra ganhar um diploma lá falando que, ó... Ela sabe isso daqui. Pelo menos um pouquinho ela sabe. Certo? E a prática do desenvolvimento pessoal é a mesma coisa. A gente tem... Eu não ia... Eu ia todo dia pra faculdade. Quando você faz alguma faculdade, não é isso? Todo dia você vai pra faculdade. Segunda a sexta você vai pra faculdade. Às vezes você faz sábado pra faculdade. Aí, às vezes, domingo você tem que sentar a bunda pra estudar. E você tem provas. E você tem trabalho. E você tá sempre tendo que ler. Né? Sempre tendo que ir atrás de bibliografias novas. E é por isso que a gente sai da faculdade com um conhecimento legal sobre aquele assunto. Porque a gente teve que desprender 4, 5, 6, 10 anos da nossa vida pra aprender um assunto. Certo? E o desenvolvimento pessoal é a mesma coisa. A gente tem que praticar todos os dias. A gente tem que ler. Ir atrás de bibliografia. Estudar. Entender a teoria. E praticar. E sentir aquelas teorias na prática. Ah, essa prática não deu certo na minha vida. Não deu certo com a minha personalidade. Então, eu vou atrás de outras práticas. Tantas práticas, gente. Por falta de prática e de tipo de prática, pode ser. Você entendeu? E então, voltando ao livro. A questão não é acordar às 5 horas da manhã. Ou fazer tudo antes das 8. Isso é uma coisa... Assim, cientificamente falando, você tem uma rotina de acordar cedo. Praticar o desenvolvimento pessoal. Meditar. Fazer um exercício físico. E aí, você começar o dia. O seu corpo, ele tá... Vamos dizer assim. Ele já entra com energia. Óbvio. Você acordou cedo. Você tomou um banho gelado. Você correu. Você meditou. Você leu. Né? Você... Óbvio. A hora que você acabar de fazer tudo isso, você tá com uma energia muito alta. Muito boa. E aí, você consegue ser produtivo durante o dia. Por isso que muitas pessoas gostam de fazer isso pela manhã. Porque aí, elas têm o resto do dia pra trabalhar com aquela energia produtiva. Mas, o desenvolvimento pessoal, ele não precisa... Ele não tem uma hora exata. Não é que se... Puta, eu não acordei hoje às 5 horas da manhã, perdi o meu desenvolvimento pessoal. Não vou nem meditar. Tô atrasada pra meditar tão, gente. Não. Você vai lá e você faz. Ah, eu não consigo acordar às 5 horas da manhã. Mas, eu consigo fazer isso às 8 horas da noite. Depois que eu acabo o meu trabalho. Que eu acabo tudo que eu tinha que fazer. Eu tomo um banho. E aí, eu vou fazer as minhas práticas. Eu mesma já fiz isso por um tempo. Eu fazia tudo às 8... Entre 8 e 9 horas da noite. Porque era a hora que eu tinha acabado todos os afazeres do dia. Já estava assim, vesga. Não conseguia mais trabalhar. Não conseguia mais estudar nem nada. Tomava um banhão top. Né? Pra dar aquele descarrego. Comia uma coisinha leve. E ia. Ia meditar. Ia fazer minhas leituras. Ia fazer as minhas práticas. E etc. E estava tudo bem. Não é verdade? Então, pessoal. Não é o horário que você acorda. É o tempo que você dedica diariamente. Se você dedica um tempo diário para o seu desenvolvimento pessoal. Pra você meditar. Pra você pensar sobre a sua vida. Pra você ficar sem fazer nada. Olhando a paisagem. Só recebendo vibrações do amanhecer. Ou do anoitecer. Ou do entardecer. Entendeu? Aí a prática vai de cada um. A prática cada um resolve. Que prática que é mais legal. Porque eu gostei muito dessa prática. Minha energia ficou top. Ficou lá em cima. Vou fazer isso. Ai, eu gosto de meditar. Eu gosto de fazer. Entuar mantras. Enfim, gente. Ache a melhor prática pra você. Pra você se desenvolver. Leituras que você goste. Entendeu? Um exercício físico que você goste de fazer. E coloque isso na sua rotina. E aí, da mesma maneira que todo dia a gente trabalha. Que todo dia a gente toma um banho. Escova os dentes. Todo dia a gente tem que comer. Todo dia a gente vai fazer o quê? Todo dia a gente vai fazer uma meditação. Todo dia a gente vai fazer uma prática. A gente vai escrever no nosso caderninho. A gente vai agradecer. A gente... Você entendeu? Independente do horário que você acorda. Porque senão, pessoal. Todas as pessoas que trabalham à noite. Não teriam o direito de se desenvolver. Todos nós temos o direito de nos desenvolvermos. Ninguém é proibido disso. Eu acho que não. Não deveria. Lógico que a sociedade tenta mascarar isso pra gente não se desenvolver muito. Mas está aí, né, pessoal? Gente, esse é o meu cachorro. Vem cá. Ele tá preso junto aqui comigo. Então, eu quis trazer esse livro porque eu gosto bastante desse livro. É um livro muito simples que você lê, assim, uma tarde você lê esse livro. O Raul vai trazer um pouco aí da história dele. Ele tem uma história aí também de... É quase uma saga do herói. E acidentes. E aí, sucesso. E aí, depois acaba o sucesso. E aí, vem o sucesso de novo. E aí, perde tudo. E aí, ganha tudo. Enfim. E até que ele começou a praticar essas coisas. Mas ele tinha uma vida de horário comercial. Ele tinha uma empresa. Ele tinha que estar na empresa dele. Durante o horário comercial, ele chegava tarde em casa. Então, ele escolheu amanhã justamente porque era o horário que ele tinha pra fazer aquilo. Eu, por exemplo, hoje em dia, estou fazendo isso de manhã. Por quê? Eu já tenho que acordar de manhã pra dar as minhas aulas. Então, eu já acordo antes, faço tudo que eu tenho que fazer. E aí, vou dando as minhas aulas. A hora que eu termino a última aula lá à noite, que eu já tô cansada, eu estou tranquila que eu já fiz todas as minhas práticas. Eu já fiz os meus exercícios. Eu já li. Então, aí a gente tem que ter esse momento assim. Ah, não. Relaxei. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora, posso relaxar. Posso assistir vídeos idiotas na internet. Sem ter peso na consciência, não é verdade? Agora, se eu trabalhasse de madrugada... Ah, não posso fazer, gente. Porque eu chego em casa às seis horas da manhã. Ah, não vai rolar nessa existência mais eu desenvolver. Não, né, gente? Não. Essa pessoa vai escolher um outro horário. Um horário que ela está bem. Eu acho que o importante é a gente estar bem. Porque também não adianta você acordar às cinco horas da manhã e toda hora que você for meditar, você dorme. Não é verdade? Ah, eu acordei às cinco horas da manhã. Vamos lá, vou meditar. Vou ficar aqui até às seis horas da manhã. A hora que eu acordo, você é oito e meia. Né? Tá lá assim, todo torto. Não adianta, não adianta. Às vezes, você está muito mais antenado, muito mais conectado à noite. Eu, por exemplo, de madrugada, eu tenho uma conexão, assim, incrível. Incrível mesmo. Mas, no momento, eu não posso ficar até cinco horas da manhã acordada. Porque eu preciso dar as minhas aulas pela manhã, porque senão vai ser um zumbi, né? Eu vou dar aula de inglês e vou começar a falar árabe, sem saber árabe. Não pode, né, gente? Então, a gente adapta as nossas rotinas, os nossos horários, até porque os nossos horários mudam também, né? Às vezes, a gente está trabalhando num lugar que tem um certo tipo de dinâmica, tem um horário X, depois a gente muda, tem um horário Y, e aí também, ah, mudei de horário, não posso mais trabalhar o meu desenvolvimento pessoal. Não! Você apenas vai alterar, né, a sua rotina, os seus horários, pra conseguir encaixar isso. O importante é fazer. É igual tomar banho, né, gente? É aquela coisa. Uma vez ou outra, a gente até pode dar um migué de não tomar um banhozinho, às vezes tá frio, a gente ficou o dia inteiro em casa, né? Não vamos encontrar ninguém. Mas, tomar banho é uma coisa que a gente faz no nosso... A gente sempre acha um tempinho pra tomar um banho. Não é verdade? Entre uma coisa e outra, toma um banho rapidinho, Atrás de um compromisso ali, ou então, acaba tudo, toma um banho e vai dormir. Não é? A gente sempre acha um tempinho pra fazer isso. Tem certas coisas que, como são muito necessárias na nossa cultura e na nossa vida, né? Até porque, às vezes, por exemplo, no calor do Brasil, você não tomar um banho é desconfortável, não é verdade? Tem uma tuchinha, geladinha, uma aguinha fresquinha, não é verdade? Então, a gente sempre acha um tempinho, a gente corre, a gente faz rápido, mas a gente faz. E o desenvolvimento pessoal é isso, ele tem que ser constante, mas tem que ser feito, independente se você faz às 5 horas da manhã ou se você faz às 5 horas da tarde. Não tem problema. Aqui, a gente tá, as práticas, a gente faz pra elevar nossa energia, a gente faz pra entender os nossos pensamentos, pra acalmar os nossos pensamentos, pra que a gente consiga racionalizar as coisas de uma forma menos emotiva, né? Pra que a gente analise as nossas emoções, e isso é constante, né? Esse é o desenvolvimento pessoal, pra que a gente entenda quais são as nossas crenças, se essas crenças estão ajudando a gente ou não, se elas não estão ajudando a gente, que crenças que eu posso colocar no lugar. É isso, gente, é isso, entendeu? É pra que a gente possa viver uma vida mais leve, mais tranquila, com mais compaixão, sabe? Quando a gente tá num fluxo de energia, a gente é mais empático, a gente, sabe, tem mais simpatia pelo outro, a gente tem mais compaixão pelo outro. E, gente, se tem uma coisa que tá faltando no ser humano ultimamente, é isso, tá faltando o quê? Tá faltando amor no coração da gente, porque compaixão, empatia, olhar para o outro, ser feliz, ter uma vida leve. Gente, isso só vem se a gente tem amor no coração, se a gente tem amor na vida, e às vezes a gente não consegue ver o amor, porque o amor ele existe. Na verdade, a única coisa que existe é o amor, né? Mas aí vem a raiva e fica na frente, mas o que é a raiva? É amor, gente, é amor olhado sobre uma outra perspectiva que não é muito positiva. Raiva e ódio, inveja, enfim, né? Esse, a ganância, olha o momento de ganância que a gente tá vivendo, né, gente? Até numa pandemia, com tantas pessoas mortas, né? Com vacina escassa, a ganância entra na frente, né? O povo vai lá comprar vacina e furar fila. Gente, vê se isso não é falta de amor. Isso é falta de amor no coração, né? Isso é falta de humanidade. A gente, com esses nossos sentimentos negativos, com essas nossas crenças, a gente se deixando levar pela violência que a mídia impõe pra gente, a gente deixando se levar pelo materialismo que o capitalismo impõe na gente, a gente se deixar levar pela concorrência cega, que eu tenho que ganhar a todo custo de qualquer maneira, a gente se deixando levar pelo ego, a gente só tá o quê? Destruindo a nós mesmos. A física quântica, ela coloca que a gente, que tudo no mundo é uma única onda, que no fim, tudo é uma única onda, porque tudo é onda, tudo é energia, né? Então, tudo que é matéria é formada de moléculas, que são formadas de átomos, e esses átomos, eles vibram, eles estão lá, tudo tá vibrando. Tudo é energia, tudo é onda, o pensamento é uma onda, né? Vocês estão aí assistindo um vídeo no YouTube por causa de uma onda, falando celular, onda, enfim. E tudo é informação, tudo é uma onda de informação. Algumas informações são mais densas, aí se forma matéria, que é tudo isso que a gente vê em volta. O resto é energia. Então, na verdade, tudo é onda, só que algumas ondas, elas estão congeladas, e outras não, elas estão aí fluindo, né? É, inclusive, até no zero absoluto, o zero absoluto é menos 270 e não sei quantos graus negativos. É muito, 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 muito frio. E mesmo no zero absoluto, as moléculas, os átomos, os elétrons, eles continuam vibrando. Então, tudo vibra, tudo tá sempre vibrando, tudo é onda, né? Tudo é energia. Então, eu sou você. E você sou eu. E eu sou o meu cachorro que tá sentado aqui. E eu sou esse celular, e eu sou essa mesa, e eu sou esse livro que eu tô tocando. Porque, no fim, tudo é uma única onda, porque o universo, ele explodiu, que é uma onda só. E por uma onda só, tudo foi se formando. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E as ondas foram se transformando. A gente foi criando raízes, e aí as coisas foram se formando. Mas, se a gente for pensar numa árvore e suas raízes, ela pode ter quilômetros de raízes. Hora que você segue essa raiz, todas as raízes vão dar no tronco único da árvore. Então, é esse pensamento que a gente deveria lembrar. Porque, se eu faço mal ao outro, eu estou fazendo mal a mim mesma, em alguma instância universal. É que a gente não tá nem aí, entendeu? A gente não quer acreditar nisso. A gente fala, mano, a gente não tá ligando nem pro planeta aquecendo. Porque, o que a gente pensa? Ah, quando isso tiver muito ruim, eu já vou ter morrido, entendeu? Eu já não estarei mais aqui. E não estamos nem aí pra quem vai estar, entendeu? Mas, a gente esquece que pode ser que a gente continue existindo depois da morte. Olha que loucura. E se a nossa consciência, se essa nossa energia que nos dá a vida, continuar por aí. Ou mesmo em vida, né, gente? A gente recebe, em vida mesmo, a gente já recebe essas coisas que a gente emana. A gente já recebe, né, esse não tô nem aí. E não é à toa que chegamos na situação que chegamos. Não é verdade? Ai, nossa, que momento terrível que estamos passando. Por que será que estamos passando isso? Gente, olha o que a gente tá fazendo com o mundo. Há tanto tempo, as pessoas vêm se matando, as pessoas vêm se odiando, as pessoas vêm sendo competitivas ao extremo, uma com as outras. As pessoas com elas mesmas, as pessoas não estão se amando, não estão amando o próximo. Estamos doentes emocionalmente, mentalmente. Então, é claro que uma hora, toda essa energia emanada, volta. E aí volta, por exemplo, com a pandemia, como todas as guerras, que não param, nunca para a guerra. Sempre tem uma guerra. Gente, o que que é uma guerra? Se não a falta de amor extrema, uma ganância extrema. Por que? Estamos desconectados. Estamos desconectados. A gente prefere acreditar na matéria. A gente prefere, a gente vê, assim, bilionários morrendo e não levando nada com eles. Às vezes ainda morrendo solitários. E a gente ainda acha que tá tudo bem. Não, é isso mesmo. Vamos ter dinheiro até morrer. E não tô nem aí. Né? Não, gente. Isso é falta de conexão. E esse tipo de prática e todas as outras práticas que a gente traz aqui com a filosofia, por exemplo, é justamente pra gente se reconectar com a nossa humanidade. Se conectar com o amor infinito do universo. E eu me coloco, gente, eu estou aqui. Esse canal é exatamente um diário de bordo onde eu trago pra vocês o que eu vivo, o que eu pratico e as coisas que vêm na minha cabeça durante esse processo. E as minhas falhas e as minhas falhas, os meus defeitos, mas também as minhas qualidades, as coisas boas que eu tenho. E se eu tenho coisas das quais eu não me orgulho, eu vou lá e vou trabalhar elas. Eu não vou pôr debaixo do tapete fingir que elas não existem pra depois elas explodirem. Não é verdade? Então, gente, pratiquem o milagre da manhã, mesmo que ele for praticado de madrugada. Pratiquem, reflitam, meditem. As práticas que tem aqui é justamente as práticas que eu trago. Meditação, reflexão, exercícios de escrita, de visualização, exercício físico. Fazer o que você achar que vai te fazer feliz. Tem uma música que você ama, que você ama, e quando você escuta aquela música, você fica assim, num êxtase maravilhoso e tudo é lindo. E aí você ama a vida e ama todos os seres humanos. Ótimo! Escute essa música 588 vezes. E grave esse sentimento dentro do seu ser. E fale, ó universo, eu adoro sentir isso. E aí a gente vai praticando e aí o universo vai fazendo o que a gente gosta. E aí por isso que parece que a vida fica mais fácil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar e comentar. Vídeo toda segunda, quarta e sexta às 18 horas. Um grande beijo! Tchau!